Parece que nós estamos no futuro, não parece? Você vem muito aqui? Muito. Ari? O que você tem? Mãe, eu não quero que haja segredos entre nós. É isso. Por que você está falando isso? Porque eu acho a lealdade essencial. E eu quero ser leal a você. Assim como eu quero que você seja leal a mim. Chiqui. Hoje... Hoje, olhando para trás, eu... Eu acho que eu comecei a sentir alguma coisa por você. Quando você me convidou para aquele jantar. Invente uma desculpa. Invente qualquer coisa, mas não me devolva. Não me devolva para minha casa. Eu... Se você me devolver, eu amarro uma pedra no meu pescoço e me atiro no canjas. Sou Niri. Eu não tenho medo. Eu vou fazer. O que você está querendo me dizer? É que... É que antes dos meus pais arranjarem um casamento... Eu conheci um rapaz. Eu... Você não é mais virgem. É isso? É. Não sou. Lembro. Lembro. Pois eu acho que é assim que deve ser. Se quisermos construir um amor... Alemanha... Não pode haver segredos entre nós. O que você quer me dizer? Hoje, no bar... Aquele telefonema que eu recebi... Era aquela namorada que eu tinha no Brasil. Eu queria que você soubesse. Foi ela que ligou? E eu disse que estava casado. O que ela disse? Nem. Nada. Desligou. Entendeu e desligou. Eu... Sei. Você ainda sente amor por essa mulher? Diga. Maia, nós combinamos de não perguntar mais isso um para o outro, lembra? Maia, se ficamos falando do passado, estamos trazendo pessoas onde devemos estar só nós dois. Ei, eu só queria que você soubesse. Maria. Tchau, Lula. Estão esperando a gente para comer. Vamos. Pensando nisso tudo que você me disse, você não aceitaria que ninguém escondesse nada de você. Nunca. Maia, eu não sei conviver com mentiras. Não se constrói nada em cima de mentiras. Não. Eu não perdoaria ninguém que me disse para mim.